A Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Kézia Diniz No programa desta quinta-feira a gente conversa com a gerente de meteorologia da Funsemi Meire Sakamoto que fala sobre as chuvas do mês de março. O repórter Silvio Augusto acompanha a primeira Assembleia Itinerante de dois mil e vinte e dois no município de Guaiúba. No quadro Vida e Qualidade a gente conversa com a orientadora da célula de fonoaudiologia do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, a doutora Socorro Timbó que fala sobre a dificuldade para engolir alimentos, líquidos ou saliva que podem ser sintomas de uma doença. No quadro Direitos do Consumidor a gente conversa com a diretora do Procon Fortaleza, Eneilândia Rabelo, que fala sobre as denúncias que o órgão está recebendo sobre os preços abusivos nos postos de combustíveis aqui da capital. Dicas de Português é o quadro do programa Nacélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Tem entrevista ainda com a orientadora da célula de articulação e fomento à cidadania do Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia, Tamires Guimarães. Assembleia e Senai assinaram um termo de cooperação. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da Rádio FM Assembleia está no ar. Seguimos juntos até as 9 horas da manhã. E além da Rádio FM Assembleia 96,7, é possível acompanhar os bastidores da produção em vídeo, no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Você também pode ouvir o nosso programa em podcast. Rádio FM Assembleia está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-820-14848. Eu agradeço a você, desde já, pela companhia. Entrevista E o Ceará segue com condições para chuva em todas as macro-regiões. E sobre esse assunto a gente conversa com a gerente de meteorologia da FUNSEMI, Meire Sakamoto. Meire, muito bom dia. Bom dia, Kézia. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar conversando com vocês aqui. E principalmente nesses dias de chuva, que eu sei que deixa todo o cearense muito mais feliz. Com certeza, Meire. A gente vê aquele céu ali ficando mais escurinho, vai dando alegria no coração. A gente tem essa relação com a chuva. Agora, Meire, eu estou muito feliz de conversar com você, porque eu sou aí uma consumidora de informações da FUNSEMI. Acesso praticamente todos os dias o site da FUNSEMI para saber como é que está a previsão do tempo. E eu queria que você contasse para a gente qual é a expectativa de chuvas para essa segunda quinzena agora do mês de março. Hoje a gente está vendo aqui, o céu está bem escuro aqui em Fortaleza. Conta para a gente. Bom, as expectativas continuam boas. Claro, a gente teve um fevereiro que não foi nada bom, né? A gente teve muito pouca chuva. Começamos março com boas chuvas. A razão para isso é a proximidade da zona de convergência intertropical, a tal da ZCIT, que é o principal sistema indutor de chuvas durante a nossa estação chuvosa. Foi bom na primeira quinzena e a tendência é de que essas chuvas se mantenham e a gente tenha o mês de março pelo menos próximo aos valores da normal climatológica mensal. Março, que é o mês mais chuvoso durante todo o ano, né? E pode chover até 203 milímetros. Se você me perguntar até agora quanto a gente acumulou, 139 milímetros até o dia de ontem. Os dados estão sendo atualizados ainda. Os valores ainda são menores do que o esperado para o mês, mas a gente ainda está na metade do mês, não é mesmo? Meire, então se a gente ainda está na metade do mês e a expectativa é maior, a gente pode esperar, pela previsão que vocês estão acompanhando, a gente pode esperar dias com uma chuva mais intensa aqui no Ceará? Sim, podemos. Pelo menos até o sábado a gente tem condições favoráveis para chuva em todo o estado do Ceará. A gente está terminando agora, está iniciando as discussões para a previsão hoje, agora pela manhã, mas as análises dão esse indicativo. De ontem para hoje, a gente já teve informações de chuva em 102 municípios do estado, quer dizer, é bastante município com chuva. E em todas as regiões do estado, eu diria, tá? Meire, e quando a gente olha assim, tem municípios que acabam registrando um volume maior, outro volume menor, o que a gente tem aqui nas regiões que a gente observa do Ceará? Qual é a região que está sentindo mais essas precipitações, está recebendo maior aporte de água? Região do Cariri. Regi, ontem, por exemplo, choveu em todos os municípios, os 28 municípios do que a gente chama macro região do Cariri. Então, isso é um sinal muito bom. É bom a gente lembrar que as águas que vão para o açude castanhão, elas começam ali, né? As chuvas do Cariri, que é a bacia do Rio Salgado, chovendo bem na bacia do Rio Salgado, a gente cria condições para que tenha escoamento de água pelo Rio Jaguaribe e a gente possa ter aporte de água ali no nosso açude castanhão. Então, chuva no Cariri é sempre muito bem-vinda para o Cariri. Esse, claro, né? E para a gente também que precisa ter água nos nossos reservatórios. A região do Cariri já está bem pertinho dos valores da normal climatológica. Meire, agora para a gente dar essa dica para os nossos ouvintes, quem está acompanhando a gente nesse momento, eu sempre costumo dizer que se você está em qualquer município do Ceará, você pode entrar no site da FUNSEM, a gente sempre fala da previsão para o Estado de uma forma geral, mas se você entrar no site da FUNSEM, você consegue ter uma noção mais próxima ali da sua região ou do seu município, quanto é que choveu. Essas atualizações, elas estão disponíveis para todo mundo através do site da FUNSEM, né? Ah, sim, com certeza. Além do site, tem uma facilidade maior ainda, que é um aplicativo. Então, a gente tem vários aplicativos. O aplicativo chamado FUNSEM Tempo, gratuito, todo mundo baixa. No FUNSEM Tempo, você tem a imagem do radar, que é aquela atualização, né? Nosso radar meteorológico, a cada 20 minutos, mais ou menos, vai atualizando a informação. Você vê, inclusive, a chuva chegando, né? Eu, por exemplo, hoje de manhã, eu olhei, olha, está chegando aí um sistema com chuva aqui para a minha área em Fortaleza, vou sair de casa mais cedo para não pegar a chuva. Então, dá até para usar nesse sentido. E tem também, em relação às chuvas, como você mencionou, a chuva que já ocorreu, é o calendário de chuvas. Tudo isso tem no site, o calendário de chuvas tem um aplicativo específico. Você tem a chuva do dia, e se você quiser olhar o que aconteceu no dia anterior, no mês anterior, no seu município, ou numa região, ou no estado do Ceará como um todo, em anos anteriores, você pode ter essa informação ali no aplicativo. Bem fácil, né? Hoje, quase todo mundo tem um celular que tem acesso à internet. Então, dá para você estar super bem informado sobre as chuvas no Ceará, sobre o que vai acontecer e sobre o que já aconteceu também. Olha, Meire, eu estou abaixando agora, inclusive, o FUNCEM Tempo aqui, porque realmente eu olhava pelo site, porque o site é super fácil de navegar também, né? Mas essa dica aqui do FUNCEM Tempo é facinho. É só botar aqui na sua lojinha de aplicativo FUNCEM Tempo e pronto. É a primeira opção que aparece e já estou vendo aqui bem bacana. Obrigada pela dica, viu, Meire? Adorei aqui essa informação para a gente ficar bem atualizado aqui sobre o tempo, né? Todo mundo quer ser garoto ou garota do tempo, né? Aquela brincadeira dos jornais. Meire, só para a gente finalizar aqui, eu acho que eu nunca tinha conversado assim ao vivo com você, eu queria te perguntar uma coisa sobre o trabalho aí mesmo na FUNCEM, que é uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem, porque quando a gente fala em previsão do tempo, muita gente até brinca assim, não, mas se a FUNCEM me disse que vai chover, é porque vai fazer sol. Ah, se disse que vai fazer sol, é porque vai cair aquele toro, leva o guarda-chuva. Vocês recebem muito essas brincadeiras e como é que vocês lidam com isso? Quer dizer, a gente já recebeu mais dessas brincadeiras. Eu acho que com o passar dos anos e a melhoria das nossas informações, das tecnologias também, da evolução dos nossos estudos, também a gente ampliou o nosso grupo de trabalho, a gente tem muito mais meteorologistas participando, a gente teve um concurso público, tudo isso serviu para melhorar a nossa divulgação, a nossa informação. Eu acho que tem um outro aspecto importante, né? As próprias redes sociais, a gente tem Twitter, tem Instagram, Facebook, são formas da gente se aproximar e a nossa linguagem, eu acho que você que acompanha, Kézia, deve ter percebido. A gente tem tentado tornar um pouco mais fácil a nossa linguagem para facilitar, claro, o entendimento de todo mundo. Isso vem contribuindo para que essas brincadeiras diminuam, né? Então, eu, por exemplo, eu passo por outro tipo de situação. Eu estou lá no supermercado e aí a pessoa chega para mim e me pergunta, né? Você é a Meire da Fonsemi? Eu digo sim, pois não, né? Aí a gente começa a conversar sobre o Elninho, a Laninha, sobre o que choveu, o que não choveu, o que vai chover. Eu acho esse tipo de interação super importante e gratificante, né? Porque o nosso papel é esse, Kézia, informar da melhor forma possível e informação de qualidade, que é o que todo mundo precisa. E esse ponto que você colocou, Meire, é uma questão que a gente, inclusive, já conversou aqui na Rádio FM Assembleia sobre a forma que vocês se comunicam. Assim, vocês... Teve uma virada aí em algum momento em que vocês passaram a fazer uma comunicação de uma forma tão próxima de quem está acompanhando que fica... Talvez por isso tenha me chamado a atenção e eu todo dia... É uma rotina que eu tenho. Abro o e-mail e abro o site da Fonsemi, porque realmente é uma forma de comunicação que vocês têm muito direta, muito simples e que aproxima, sem dúvida nenhuma, a população. Então, parabéns aí por essa forma que vocês se comunicam. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Levo aí o nosso abraço, Meire, para todo mundo da Fonsemi, que a gente admira tanto. Muito obrigada, viu, pela conversa aqui com a gente. Muito bom dia para você. Eu que agradeço. E até a próxima, né? Quero estar de volta conversando com vocês, quem sabe no final da estação chuvosa. Quem sabe. A gente vai marcar, então, Meire. Obrigada, viu? Bom dia. Agora, 8 horas e 15 minutos. Época das chuvas. Tempo de proteção. O raio é uma descarga elétrica que se produz entre o contato de nuvens de chuva ou entre uma destas nuvens e a terra. A descarga é visível a olho nu. Esse fenômeno é conhecido como relâmpago, que geralmente é seguido de uma onda sonora chamada trovão. Siga as orientações. Siga as orientações. Fique seguro. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7. Vida e Qualidade. Agora, 8 horas e 16 minutos. A gente está aqui no programa Narcélio Lima Verde. E, neste momento, a gente recebe aqui, nos nossos estúdios, no quadro Vida e Qualidade, a orientadora da Célula de Fonoaudiologia do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, doutora Socorro Timbal. Doutora, muito bom dia. Que felicidade receber a senhora aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Oi, Kézia. Bom dia. O prazer é todo meu estar aqui novamente com vocês. A alegria é nossa. Doutora, a gente colocou aqui na pauta esses... Acho que a gente pode chamar de sintomas, essa dificuldade de engolir até a própria saliva, dificuldade da mastigação. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, porque isso tem a ver com uma doença e tem tratamento, né? Isso, tem tratamento, sim. E hoje é importante divulgar a disfagia. Nós estamos numa campanha, dia 20 de março, é o Dia de Atenção à Disfagia. E a disfagia, muita gente desconhece porque não sabe o que é. É um nome estranho e ela é comum no nosso dia a dia. Então, o que é a disfagia? É a dificuldade de engolir alguns alimentos. Então, muitos pacientes têm essa queixa, é mais um sintoma, não é uma causa, mas ela é um sintoma. E um sintoma que tem se agravado bastante, não só nos idosos, mas em bebês e em adultos também, com determinadas situações do dia a dia. A dificuldade de mastigar, a dificuldade de ter tempo para parar para comer, né? Então, isso também tem causado um aceleramento e a musculatura precisa de tempo. Mas, vou citar aqui o exemplo de uma criança, né? Porque um adulto, ele já consegue identificar que tem alguma coisa errada, mas uma criança. Como é que a mãe pode entender que aquilo ali é um problema que precisa de uma atenção, ou de repente que ali é só da fase mesmo, que a criança ainda está aprendendo? Como é que, quais são os sinais de alerta? Então, vamos lá. Os bebês, eles costumam, às vezes, ao nascer, eles costumam ter um pequeno refluxo, né? E esses refluxos, eles causam essa disfagia no ato da mamada, né? A criança termina de mamar, então ela regurgita. Não é uma disfagia propriamente dita, porque a criança ainda está em fase de desenvolvimento, mas ele apresenta, sim, alguns sintomas que precisam ser cuidados. Como ele ainda não tem essa mastigação tão efetiva, porque a criança ainda está na mama, ela está na sucção, ela ainda tem tempo de se trabalhar e trabalhar esse tônus e essa musculatura. Já é diferente com as pessoas na senilidade, né? No ato do envelhecer, nós vamos perdendo essa musculatura. Então, essa musculatura vai ficando bem mais frágil. Então, hoje, nós temos dois tipos de disfagia, que é a disfagia alta e a disfagia baixa. A disfagia alta é a disfagia da orofaringe e a disfagia baixa da esofagia. Então, eu tenho aqui. A alta, ela é bem mais comum, porque ela afeta os idosos. Ela afeta, principalmente, hoje, nós temos estudos que comprovam que 16% a 22% da população tem uma disfagia comprometida, não só por doença de Alzheimer, de Parkinson ou outras neurológicas, mas que começam a desenvolver, porque tem um hábito que ainda... que vai perdendo. Com o tempo, você vai perdendo essa tonicidade, essa mobilidade na mastigação. Então, ficar atento na postura, ficar atento no ato de mastigar, não falar, né? Porque eu digo muito isso, nós costumamos... O nosso almoço, às vezes, é dando atenção a tantas coisas. Então, comer devagar, sentar numa postura ereta, ter esse cuidado com o alimento, principalmente, O idoso tem que ter um alimento mais pastoso, não um alimento com tantos alimentos secos. Então, o alimento seco pode causar o engasgo, pode causar a tosse. E aí, essa falta de controle pode gerar uma disfagia séria. Hoje, nós temos casos de pessoas que, por conta de engasgos, chegam ao óbito. Era isso que eu ia perguntar, doutora. Porque, assim, a pessoa, às vezes, acha que, não, engasgou, mas é muito complicado. Porque a pessoa fica sem respirar ali e pode, inclusive, ter uma situação pior. Pode, pode ter. E quando você não sabe fazer as manobras necessárias naquele momento, muitas vezes as pessoas dizem assim, vamos esperar que vai melhorar. Não, não melhora. Tem ali, tem uma interrupção ali, o alimento está preso. Então, você tem que realmente liberar o fluxo, respiratório, porque ela vai ter uma asfixia. Então, ela vai realmente ter uma situação de desespero naquele momento. E eu já estou pensando em um outro problema também, que aí não entra na emergência, no desespero. Mas a pessoa que não consegue fazer a mastigação correta, ela acaba engolindo os alimentos. E aquilo ali, principalmente para uma pessoa de mais idade, aquilo ali, vai e acaba que vai prejudicando a digestão. Sim. E causa uma série de outras questões que a pessoa vai sentindo e não sabe exatamente que é porque não está mastigando direito e aquele alimento está passando ali. E isso pode gerar um problema também mais para frente. Pode, pode gerar. E isso é muito comum. Volto a dizer, novamente, nós temos uma pressa. E essa pressa causa esse descontrole. Então, quando eu mastigo e eu coloco uma quantidade enorme de alimentos na minha boca, eu vou comer mais rápido. E aí eu não vou conseguir triturar esse alimento. Ele tem que ter um processo. Ele passa por um todo um processo. Então, todo o processo de mastigação, ele é muito delicado. São etapas bem delicadas. E nós fazemos isso de uma forma muito rápida, muito mecânica. Então, entender que isso pode nos causar problemas lá na frente. E hoje eu digo, e aí deixo o meu alerta aqui. Essa campanha, ela traz isso. Quer dizer assim, de ver que isso está muito próximo de cada um de nós. Nós temos pessoas que têm refluxos com certa constância. E aí são dicas simples que podem melhorar. Saber que esse refluxo, ele tem um ácido. Então, ele volta, o alimento volta. Eu sinto que terminei de comer, que é a disfagia mais esofágica. Termino de comer, eu sinto que o alimento está voltando. Tenho uma vontade de regurgitar. Então, isso eu tenho uma acidez. E como é que eu vou cuidar disso? Eu não posso comer tantos líquidos. Eu tenho que ter cuidado com o quente. Ficar numa postura mais ereta para que esse alimento possa passar pelo fluxo correto. E principalmente, principalmente, que eu costumo dizer muito isso, dar tempo no mastigar. Não comer aceleradamente. Mas isso aí deve ser. É o mais fácil, porque é simples de fazer, mas ao mesmo tempo é o mais difícil, porque as pessoas não querem perder, dizem que é perder tempo, né? Com essa mastigação. Qual é a dica para a mastigação? Eu lembro que eu aprendi que a gente tinha que mastigar 20 vezes, cada garfada, para poder engolir. É isso mesmo? Não precisa ser 20, né? Não precisa ficar contando. Não precisa ficar contando. Mas o tempo de triturar o alimento. Então, eu coloco uma quantidade não tão exacerbada, e aí deixo o alerta principalmente para os idosos aqui. Os cuidados, os cuidadores, que muitas vezes tem uma pressa em que esse idoso termine, coma logo. Então, entender que a musculatura deles não é mais a mesma. E aí o perigo, porque eu tenho que realmente ter um cuidado redobrado. Ele tem que comer devagar, tem que ser em porções menores, com muita calma, com muita paciência. Então, isso é lento. Então, como que eu posso, nós, adultos, no nosso dia a dia, lembrar que eu tenho que triturar esse alimento. Eu só posso levar o bolo alimentar, deglutir, depois que eu triturei ele bastante na minha boca. Então, muitas vezes eu faço isso tão rápido que já é automático. Eu vejo isso, costumo ver isso até em crianças. Colocam um pedaço de fruta e praticamente, às vezes, engolem inteiro. Então, lembrar que tem que triturar, tem que mastigar do lado direito, tem que mastigar do lado esquerdo. Aí eu também estou trabalhando com a mastigação. E um dos cuidados que você trouxe, que é primordial no tratamento da disfagia, é para que esse paciente não chegue a um caso de desnutrição e de desidratação, principalmente nos idosos. Porque se ele para de mastigar, ele vai ter um certo temor no alimentar. Verdade. Então, ele vai perder peso rapidamente. Por isso os cuidados. Por isso que a fonodiologia, ela chega para fazer esse trabalho de reabilitação, para fazer esse trabalho bem mais delicado, porque é um tratamento delicado, é um tratamento que leva um certo tempo, mas faz uma reavaliação alimentar junto com alguns profissionais, com alguns profissionais da área. Em muitos casos, nós precisamos indicar um exame, que chamamos hoje a videofluoroscopia da deglutição, que é o exame que vê todo o processo da deglutição. E aí nós temos a ideia de saber como é que está esse processo, onde é que está tendo falha realmente, para que ele possa se trabalhar especificamente naquela área. Então, tem todo um trabalho em conjunto que precisa ser conhecido e que precisa ser alertado. Nós estamos nessa campanha. E as pessoas precisam entender, né, doutora, que é preciso ter um acompanhamento, e às vezes coisas que são muito simples, como a questão da mastigação, precisa desse tempo e precisa dessa consciência. Acho que o nome seria esse, ter essa consciência. Porque muita gente, ou um próprio cuidador, ou a mãe de uma criança, faz essa questão de que vai comer mais rápido, praticamente engole sem mastigar, e ainda faz uma coisa que eu acho que deve ser pior. Taca um copo de água ou um copo de suco que é para desentalar. Na verdade, não era para ter entalado, né? Se tivesse mastigado direitinho, não ia ter esse problema, né? Não ia ter esse problema. Então, a criança, ela ainda está num processo de aprender essa mastigação. Então, o que é interessante? Você pode até colocar um caldo na comida, um caldo mais grosso, colocar o azeite, colocar algo que deixe essa comida mais pastosa. Não no sentido do machucado, mas no sentido mais pastoso, para que ele não se sinta tão vulnerável a ter alguns engasgos. E a comida mais seca, ela favorece isso. E aí, o que os pais costumam fazer? Deixar a criança comendo com o líquido. Então, achando que o líquido vai favorecer ao não engasgar, né? E não é por aí. O líquido, muitas vezes, faz com que a criança não tenha esse controle, e aí ela vai regurgitar. E vai desenvolver outras coisas. Então, é importante, nós já sabemos disso, que evitar comer com líquidos, né? Deixe o líquido para depois, dê um tempo, porque a nossa digestão, ela demora um tempo. Então, evitar exercícios logo em seguida, evitar atividades que exijam um esforço maior. Então, isso faz com que eu dê tempo para esse processo do bolo alimentar acontecer, e sem ter tantos prejuízos no nosso dia a dia. A gente está conversando com a doutora Socorro Timbó, que é orientadora da Célula de Fonoaudiologia do Departamento de Saúde e Assistência Social, aqui da Assembleia Legislativa. Doutora Socorro, então vamos aqui fazer uma síntese. A senhora falou da questão da disfagia, né? Todos têm que ter a consciência da mastigação, desde pequenininho tem que ser ensinado a isso, na fase adulta, quando chegar à fase de mais idade também tem que ter essa atenção. Agora, o que é que a gente pode fazer, né? Partindo do pressuposto que a gente tem que ter essa consciência, o que é que a gente pode fazer, se nesse momento aí da mastigação a gente perceber que tem alguma coisa que não está funcionando corretamente? Como é que a gente busca orientação? O que é que a gente faz? Geralmente, nós temos alguns sinais, diante do que nós já falamos, né? Então, eu tenho profissionais, os otorrinos, os médicos otorrinolaryngologistas, que eles cuidam da parte da disfagia alta, e nós temos os gastros, que cuidam da disfagia na parte baixa. Então, e nisso tudo, nós também temos o fonodiólogo que faz o trabalho de reabilitação. Então, cada um de nós, se começar a apresentar, ou se perceber que alguém está apresentando uma dificuldade nessa mastigação, nesse processo de deglutição, procure um profissional. Não deixe para depois. Às vezes, nós já percebemos isso e vamos deixando para depois, né? Não, vai melhorar, vai melhorar, é porque eu estou sentindo isso. E às vezes não é, às vezes é um refluxo mais severo, e esse refluxo, ele precisa, sim, ser cuidado, para ele não trazer complicações mais sérias, tem medicações para isso, precisa ser orientado, e aí o paciente passa por um processo de cuidados, numa dieta alimentar, às vezes, até mais severa, mas é necessário. Tem um reaprender nesse alimentar, né? A voz muda muitas vezes, porque quando você tem um refluxo gástrico, ele tem uma acidez, e essa acidez começa a incomodar, tem um pigarro, tem uma tosse constante, e às vezes você não sabe por que é. E aí, quando começa a descobrir, tem como cuidar, tem como trabalhar. Eu digo sempre, os idosos, eles já estão numa caminhada, eles já, eles, é necessário, mas eles já têm um desgaste natural do próprio músculo. E os outros adultos e crianças, não, precisam, sim, ter esse olhar mais cuidadoso, de prevenção, de cuidado. Doutora, e aqui eu vou fazer um parêntese, porque veja o que é uma fonoaudióloga, né? Vocês observaram, como ela falou, otorrinolaringologia na velocidade e impecável? Eu fico prestando atenção nisso. Doutora, muito obrigada mais uma vez. A senhora sabe que a senhora é sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada. Leva o nosso abraço lá para o pessoal do Departamento de Saúde. Levo, sim, e estamos de portas abertas, precisando, podem ir, podem marcar avaliação. Temos profissionais que trabalham nessa área e que estão prontos a ajudar. E com muita alegria, né? E com muita alegria. Gostam de receber as pessoas lá. Sim, sim. Doutora, muito obrigada e bom dia. Um bom dia para todos. Agora, oito horas e trinta e um minutos. Dicas de saúde. Coma devagar, aprecie sua refeição, mastigue muito bem. Isto facilita a digestão e aumenta o sabor do alimento. Saúde. Prevenção é a solução. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do twitter e do instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7 Com você, no centro das discussões. Entrevista Assinado nesta quarta-feira, um termo de cooperação entre o Senai e a Assembleia Legislativa do Ceará, por meio do Comitê de Responsabilidade Social da Casa. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com a orientadora da Célula de Articulação e Fomento à Cidadania do Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia, Tamires Guimarães. Tamires, muito bom dia. Bom dia, bom dia. É um prazer poder estar participando do programa para estar expondo as ações do Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia. Muito obrigada. Prazer todo nosso em te receber aqui, Tamires. Conta para a gente, a partir dessa assinatura, como é que serão as iniciativas com a comunidade do entorno? Pronto. Desde o ano passado, que a gente já vem dentro das comunidades do entorno, trabalhando, a gente realizou um diagnóstico para entender a real situação das comunidades, a necessidade deles. E aí a gente pôde detectar que muitos dos moradores da comunidade tinham desejo de empreender, E alguns outros tinham a vontade de se capacitar para serem empregados de alguma empresa. E foi pensando nisso que a gente buscou esse parceiro. E graças a Deus ontem pudemos assinar esse termo e vão ser ofertados agora diversos cursos de capacitação, tanto para a comunidade como também para os servidores da casa. Tamires, inclusive sobre essa capacitação para os servidores, uma outra iniciativa do Comitê de Responsabilidade Social, em parceria com a Coordenadoria da Cidadania da Secretaria de Proteção Social, é a capacitação dos servidores do Legislativo. Como é que foi o início desse curso? Sim, a gente já vinha trabalhando há um tempo em parceria com a SPS, com a Coordenadoria de Cidadania, com a questão da retirada de documentos, junto à Casa do Cidadão, das comunidades do entorno. E ao conhecer os programas de proteção de pessoas ameaçadas, pessoas em vulnerabilidade, nós do comitê tivemos a ideia de repassar esses conhecimentos para que todos da casa pudessem ter a oportunidade de, ao se deparar com um caso de violência, um caso de ameaças, pudessem saber dar o encaminhamento correto. E foi pensando nisso que a gente formulou essa capacitação para que os coordenadores da casa possam ser multiplicadores desse conhecimento, saibam encaminhar quando se depararem com um caso como esse. Tamires, e no caso, quem está acompanhando a gente já ficou ali com a curiosidade, como é que faz para participar, tem vaga para se inscrever, como é que está a atual situação? Pronto, não, tem sim, tem sim. Essa capacitação é aberta para todos os servidores da casa, a gente está diariamente no Comitê de Responsabilidade Social, quem tiver interesse e quiser dar uma passadinha lá e conversar com a gente, com certeza a gente abre vaga, a gente vai dar oportunidade, porque o nosso interesse realmente é de divulgar esses conhecimentos para o maior número de pessoas que a gente conseguir realmente, no caso dos servidores, porque como são programas que requer um certo sigilo, a gente não teria como levar essas informações direto para a comunidade, por isso o nosso interesse de estar formando pessoas que lidam com a comunidade, para se depararem com o caso e saberem encaminhar, e serem multiplicadores desses conhecimentos. Eu também, eles voltando aqui um pouquinho na questão da cooperação entre o SENAI e a Assembleia, como é que as pessoas do entorno podem ser beneficiadas? Eu queria que você contasse para a gente, na prática, como é que as pessoas vão receber e vão entender isso como um benefício que vai melhorar a vida delas? Pronto, a gente já vem, como eu havia falado, a gente já vem desempenhando esse serviço dentro das comunidades, junto aos líderes comunitários, né? A gente já fez o diagnóstico, já tem a lista com todos os moradores que têm interesse de participar, a gente sabe quem quer empreender, a gente sabe quem quer se capacitar em algum curso profissionalizante, então, assim, a gente vai dar a oportunidade das duas coisas, porque também estamos fechando agora uma parceria junto à ADESI. Então, assim, quem tem o desejo de empreender, a gente vai estar também facilitando para que eles consigam um microcrédito junto à ADESI e tenham todo o suporte, né? Junto também aos cursos de capacitação do SENAI, para que eles consigam colocar o seu próprio negócio. E quem não quer colocar o seu negócio, fará um curso, né? De capacitação, de profissionalização, e conseguirá um emprego, né? A gente também vai estar ajudando, tem também essa plataforma Um Milhão de Oportunidades do Unicef, que a gente pode estar tentando inseri-los no mercado de trabalho. E aí, a gente já tem a listagem com todo mundo que tem interesse, né? Tem telefone, a gente tem um banco de dados de toda a comunidade. Estamos também adentrando agora, estamos também adentrando em outra comunidade, agora, né? No Poço da Draga, que a gente também já está com um contato bem avançado. E é isso, a gente vai ofertar essas vagas, tanto para os servidores, como para a comunidade. Tá ótimo, Tamiris. Muito obrigada pela sua participação, parabéns aí pelo trabalho. E já deixo aqui o convite para que você volte outras vezes ao nosso programa para falar sobre esse assunto, que pode, sem dúvida alguma, com esse apoio que vocês estão dando, pode mudar o destino de muitas famílias aqui no nosso Ceará. Muito obrigada e muito bom dia. Ah, obrigada, obrigada. A gente que agradece de poder estar divulgando essas ações. Realmente, o Comitê de Responsabilidade Social foi um projeto liderado pela primeira-dama, a doutora Cristiane Leitão. E, assim, realmente vem fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E eu acredito que é só o começo. E muito obrigada aí pela oportunidade. A gente que agradece. Agora, 8 horas e 39 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela. A desigualdade também é uma questão de gênero. Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7. Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O escritório Frei Tito é uma espécie de procon dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, bem como aos casos individuais de repercussão coletiva. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia. 96,7. Com você, no centro das discussões. Direitos do Consumidor. E na semana que celebra o Dia do Consumidor, o programa Narcélio Lima Verde segue apresentando as principais iniciativas dos órgãos de defesa do consumidor. E vamos receber agora a diretora do Procon Fortaleza, Eneilândia Rabelo, que a gente vai aproveitar, obviamente, aqui a presença dela para falar sobre denúncias que o órgão está recebendo sobre preços considerados abusivos nos postos de combustíveis aqui de Fortaleza. Eneilândia, muito bom dia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Késia. Bom dia a todos os consumidores que estão nos ouvindo. Eneilândia, a gente tem visto uma discussão aí sobre os preços dos combustíveis, essa alta aí que vem da Petrobras. Muitos postos, segundo as denúncias que a gente viu circulando aí nas redes sociais, começaram a aumentar os preços para o consumidor, mesmo antes de receber o combustível. O Procon tem recebido essas denúncias? Tem fé? Como é que está sendo essa fiscalização? Sim, Késia. A gente recebeu, inclusive, tivemos um aumento da quinta-feira, do dia 10 de março para sexta-feira, tivemos um aumento aí de mais de 5.200% de elevação de denúncias. E a gente sabe que os postos e distribuidores de combustível não podem se aproveitar da alta procura pelo produto para elevar os preços do combustível. De acordo com o Código, a gente sabe que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, elevar os preços sem justa causa é uma prática abusiva e pode resultar em diversas penalidades, inclusive em multas que variam até 15 milhões de reais. Agora, mesmo sabendo que, obviamente, os órgãos de defesa do consumidor não iam deixar passar batido, como a gente diz aqui no Popular, doutora, muitos postos acabaram cometendo isso aí, a gente olhando para o Ceará como um todo, vários órgãos de defesa do consumidor, vários consumidores registraram isso, não só aqui no Ceará, mas em outros estados também, acabaram fazendo isso. A senhora falou na questão da multa, mas como é que o consumidor pode acompanhar e fazer essa denúncia, o que é que ele tem que levar? Porque imagino que simplesmente jogar a informação para o PROCON, se a pessoa tivesse uma forma de, sei lá, um print ou uma foto, que pudesse ajudar, ficaria mais fácil. Como é que as pessoas podem denunciar? Sim, com toda certeza. A gente está apurando todas as denúncias que a gente está recebendo, e nessas denúncias é muito importante que o consumidor anexe essa documentação que você está falando, ou uma foto do valor do preço do combustível que ele está vendo ali na hora, ou então o próprio cupom fiscal. Então essas denúncias a gente pode receber através do site da Prefeitura de Fortaleza, no fortaleza.ce.gov.br, na aba Defesa do Consumidor. E lá o consumidor pode estar abrindo essa denúncia. É interessante que seja identificada o endereço do posto e que seja anexada aí qualquer documentação desse aumento do combustível que ele está relatando. Então pode ser sim uma foto, um registro no momento que ele está lá, ou então um cupom fiscal. Inclusive a gente recebeu denúncias que o consumidor tinha um cupom fiscal de uma semana anterior e também registrou o momento do aumento e teve o outro documento aí para relatar essa situação. Então todas essas denúncias o consumidor de Fortaleza pode encaminhar sim pelo portal da Prefeitura de Fortaleza. Doutora Neiland, eu queria só aproveitar aqui, eu sei que vocês têm uma agenda, que vocês já estão ali preparados para determinados momentos do ano, né? Vem começo do ano, aí tem matrícula, material escolar. Agora a gente está chegando aí no momento Páscoa, a gente já vê os supermercados com ovos de Páscoa, com aqueles produtos que são mais característicos desse momento. O Procon Fortaleza já está também se preparando, já está acompanhando os preços. Eu sei que não dá para antecipar muita coisa, mas eu queria deixar esse spoiler aqui. e vocês já estão de olho? Kézia, a gente tem sim a programação para esse ano, para os ovos de Páscoa. Ainda não foi iniciado, mas em breve, com certeza, estaremos aí nas ruas para poder verificar o preço aí também dos ovos de Páscoa. Você sabe, como você bem falou, que o Procon não para, né? São muitas atividades, muita programação, mas com certeza, esse ano faremos também esse trabalho aí em relação aos ovos de Páscoa. Então, muito em breve, a gente vai voltar a conversar, né, doutora? Muito obrigada pela sua participação, muito bom dia, um bom trabalho. Obrigada, Kézia, bom dia para você também. Parabéns aí por continuar, né, nesse programa firme e forte aí do Nacélio. Pena, né, ter o que aconteceu, mas desejo boa sorte para vocês, tá bom? Para você também, minha querida. Um grande abraço, bom dia a todos. Obrigada, doutora, bom dia. Seguimos aqui firmes e fortes honrando o nome do Nacélio Lima Verde. Agora, oito horas e quarenta e sete minutos. Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7 Com você, no Centro das Discussões. A oferta deve ser cumprida. A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado. Exerça a sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Kézia Diniz E vamos à dica de português de hoje? Acompanhe o quadro do Programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia Legislativa. Edições Inesp Dicas de Português Olá, sou a professora Vânia Soares das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é sobre como usar de forma que e de forma a o termo de forma que usa-se nas orações já plenamente desenvolvidas que é a habilidade de se explicar bem. Por exemplo Deu amplas explicações de forma que ficou tudo claro ou Deu amplas explicações assim ficou tudo claro. Já o termo de forma a usa-se nas orações reduzidas de verbo no infinitivo. Por exemplo deu amplas explicações de forma a deixar tudo claro. Nesse segundo exemplo usou-se o verbo deixar no infinitivo. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp. E a Rádio FM Assembleia lança amanhã na véspera do dia de São José a reportagem Por que o cearense faz festa quando chove? Na produção a repórter Eveline Urano explica as origens desse costume além de toda a imagem positiva que o cearense construiu sobre aquele tempo bonito pra chover. Na segunda-feira é a vez do lançamento da reportagem Muito Mais que um jardim a história do jardineiro artesão de Fortaleza O material homenageia o cearense Eduardo Ângelo que ficou conhecido por cuidar do Jardim do Palácio da Abolição sede do Governo do Estado A reportagem encabeçada pelo repórter Silvio Augusto celebra o dia do artesão comemorado em 19 de março Também na próxima semana de terça à quinta-feira sempre às sete horas da manhã será veiculado o áudio documentário Essenciais Uma produção de estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará A produção marca os dois anos da pandemia de covid-dezenove aqui no Ceará Essas três produções podem ser ouvidas na programação da Rádio FM Assembleia 96,7 e no podcast Rádio FM Assembleia disponível nas plataformas de áudio Spotify Deezer Apple Podcasts e Google Podcasts Agora oito horas e cinquenta e dois minutos e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto que está em Guaiúba porque lá tem sessão itinerante da Assembleia Legislativa a primeira deste ano Silvio muito bom dia para você Bom dia Késia bom dia a todos estamos aqui no município de Guaiúba onde daqui a pouco às nove horas vai começar a primeira edição da Assembleia Itinerante em dois mil e vinte e dois é a primeira edição da sessão ordinária itinerante da Assembleia Legislativa que acontece marcando o dia dos trinta e cinco anos da cidade de Guaiúba tá certo a sessão plenária será realizada aqui no Centro Educacional de Arte e Cultura Portal da Serra com a presença dos deputados e deputadas estaduais será seguido todo o processo legislativo com pronunciamentos e votação de projetos respeitando as medidas de segurança sanitária a Assembleia Itinerante é um recurso previsto no regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará no intuito de levar os trabalhos legislativos para o interior do Estado e descentralizar decisões que acontecem na sede do Poder Legislativo na capital em dois mil e vinte e um foram realizadas quatro edições do evento em Itapipoca e com São Benedito e Novo Oriente a organização da Assembleia Itinerante é do Conselho de Autos Estudos e Assuntos Estratégicos que tem à frente o deputado Tim Gomes lembrando que daqui a pouquinho antes da sessão itinerante os parlamentares vão participar de uma visita ao Polo Industrial Químico de Guaiúba onde será inaugurada a primeira empresa do complexo a Intraplaste a fábrica produz embalagens de bolos e pães outras três empresas têm processo de instalação inaugurada em dois mil e dezoito pelo governo do Estado do Ceará o Polo deve abrigar vinte e um empreendimentos e deve gerar cerca de dois mil empregos direitos na região metropolitana e na sessão itinerante na primeira sessão ordinária itinerante serão lidos três projetos de lei serão lidos na versura da sessão os projetos de lei do deputado Leonardo Araújo que recomenda a notificação mensal aos órgãos sanitários competentes dos casos confirmados de câncer de pele detectados em hospitais públicos e privados o projeto de lei do deputado Fernando Hugo pede o desarquivamento do projeto número dois mil dois e quarenta aliás do número dois e quarenta e sete de dois mil e dezesseis que concede o título de cidadão cearense ao médico cirurgião cardiovascular doutor Adriano Lima Souza e um projeto de lei do deputado Leonardo Pinheiro que inclui no calendário oficial de eventos do Estado do Ceará o março roxo também será lido um projeto de indicação de autoria da deputada Fernanda Pessoa que dispõe sobre a política de desjudicialização no âmbito da administração pública estadual direta e indireta quer dizer Silvio hoje tem sessão queria saber se você já tem aí a lista dos oradores inscritos como é que está a movimentação aí por Guaiuba a movimentação está boa nós estamos aqui como eu disse onde vai acontecer a sessão ordinária o centro de arte e cultura do município Portal da Serra mas ainda a movimentação dos deputados parlamentares ainda não está acontecendo exatamente porque estão indo lá para o polo químico mas também ainda não temos a ordem do expediente dos oradores da sessão de hoje Ah, porque o diretor do departamento legislativo Silvio já soube aqui está chegando daqui a pouquinho o doutor Carlos Alberto Aragão para organizar toda essa movimentação mas com certeza Silvio você vai acompanhar tudo isso e quem acompanha aqui a Rádio FM Assembleia vai ficar sabendo de tudo o que está acontecendo aí em Guaiuba então agradeço muito pela sua participação e muito bom dia bom trabalho aí Obrigado Kézio então a qualquer momento nós voltamos na programação da Rádio FM Assembleia Obrigada Silvio agora 8 horas e 56 minutos e chegamos ao fim do programa na Célio Lima Verde de hoje a gente conversou com a gerente de meteorologia da Funcemi Meire Sakamoto que falou sobre as chuvas do mês de março também recebemos a orientadora da célula do Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia Tamires Guimarães que falou sobre o termo de cooperação entre a Assembleia Legislativa e o Senai o quadro Direitos do Consumidor recebeu a diretora do Procon Fortaleza Eneilândia Rabelo que falou sobre as denúncias de preços abusivos nos postos de combustíveis já no quadro Vida e Qualidade a orientadora da célula de Fonoaudiologia do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia doutora Socorro Timbó falou sobre a dificuldade para engolir alimentos no quadro Dicas de Português as edições Inesp trouxeram regras da língua portuguesa O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia Itinerante no município de Guaiúba Eu agradeço a você por acompanhar a gente juntinho do rádio e para você que nos acompanha nas redes sociais a produção também está sendo veiculada no Youtube e no Facebook da Assembleia Legislativa também estamos em podcast você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como o Spotify Deezer Apple Podcasts e Google Podcasts e para procurar o nosso programa você sintoniza Rádio FM Assembleia e se inscreve segue a gente por lá além de mim Kézia Diniz a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Tarsiana Campos na produção Laiana Vasconcelos repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran direção de vídeo Rodrigo Lima Operação Multimídia César Moreira a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão anote o número do nosso WhatsApp 859-820-14848 eu agradeço a você que nos escuta pela audiência o programa Nacélio Lima Verde volta na terça-feira mas atenção a gente tem encontro marcado na segunda-feira no Conexão Assembleia a gente conversa esta semana com a secretária municipal de educação de Fortaleza Dalila Saldanha nosso encontro você já sabe 8 horas da manhã na rádio FM Assembleia 96,7 nas redes sociais da Assembleia Legislativa e na segunda-feira às 8h30 da noite a gente se encontra também na TV Assembleia bom final de semana e até segunda tchau e aí e aí e aí e aí Obrigado.